Boa tarde, Felipe. Conta tudo pra gente, porque já teve treino, né, da Seleção Brasileira aqui em Solo Paraense. É verdade, Elta. Boa tarde pra você, boa tarde também a todos que nos assistem. Como eu falei ontem, já dá pra sentir um pouquinho do clima da Seleção Brasileira aqui em Belém. E ontem ficou ainda mais claro, com certeza, muita festa no entorno do hotel e principalmente no gramado do Novo Mangueirão, que já contou com os craques da nossa seleção, com o Neymar, com o Richard, eles são também com os goleiros, né, treinando ali. A gente conseguiu ver meia horinha do treino, algumas movimentações interessantes, principalmente desse setor defensivo do Brasil, que esteve no primeiro treinamento do Fernando Diniz como técnico da Seleção. Então, é claro, vai ser algo que a gente vai conferir mais durante a semana, ver como o Brasil se prepara para essa partida de sexta-feira contra a Bolívia, partida que marca o primeiro jogo da Seleção nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. E assim, além do Mangueirão, o clima na cidade também, esperando a Seleção Brasileira, com a Seleção Boliviana, que chegou também na última madrugada, vem crescendo cada vez mais. A gente também vai falar sobre o campeonato TV Cultura de Futebol Pelado, um campeonato muito bacana, que serve como incentivo para vários jogadores, assim como eu, que gostam dessa resenha, que gostam de jogar bola com seus amigos, mas eles, é claro, com nível, podemos dizer que mais próximo do profissional, galera que joga aquela bola, que vai competir, trazer entretenimento para a gente, lazer também, e claro, ajudando também na fonte de renda de muitas famílias, a gente vai estar acompanhando esse campeonato, além de falar sobre Paysandu, que vai se preparar para mais uma rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, e os outros assuntos que são destaque no Esporte Cultura, que começa logo mais, 1h15 da tarde, coladinho com o JC1. Obrigada, Felipe, pelas suas informações, os atletas aí da Seleção Brasileira estão fazendo sucesso entre os paraenses, sendo super simpáticos também, estão ganhando a internet aí, e a gente está acompanhando tudo isso, e com certeza você vai trazer muito mais daqui a pouco. Obrigada.